Ah! Olha isso, gente! Tá vindo, ele tá subindo! Corre, corre! Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no labirinto e olha só quem que vai tá correndo atrás da gente! O 20 Horas de Aventura! Que que é isso, gente? O vento tá muito bem, não! Que que é isso, gente? O vento tá muito bem, não! Que que é isso, gente? Ele tá todo pulado, gente! Vocês viram o jeito... Olha, ele tá dançando! Olha o jeito que ele anda! Tá de brincadeira! Ah! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Cadê meu amiguinho? Vixe, não peguei meu amiguinho! Ah, cadê? Nossa, gente! Imagina vários fins dentro do labirinto! Sai daqui! Nossa, caraca! Ele quase me pegou, gente! Na verdade, ele me pegou! Falando em amigo, gente! Meu amigo tá dançando! Que 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 é isso, gente? Olha só isso! Ó, amigo, se caso o Finn vir me pegar, você vai me ajudar? Ah! Meu Deus, eu tô dançando, sabe? Mas assim, é só se você dançando, eu vou utilizar o doidinho, 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 doidinho! Gente, ele é meio doidinho, não liga não, galera! Falando nisso, eu vou pegar meu outro amiguinho aqui, que eu esqueci, gente! Ah! Meu Deus, eu tô dançando, sabe? Você sumiu! Nossa, eu fiquei 10 minutinhos só! 10 minutinhos de nada! Eu fiquei 5 segundinhos só, sem pegar ele, ele já tá falando que tá com saudade da gente! Tá de brincadeira, hein? Vamos lá, então, galera! Vamos começar! Eu vou colocar aqui vários fins aqui no jogo, no mapa, na realidade! Ó, como vocês podem ver, eu tô aqui no labirinto! Olha só isso, galera! Meus amigos, tá lá em cima! O meu objetivo é eu passar todo esse labirinto e chegar aqui em cima! Ó, a Moonlog Legs, a Tricky Subway Service... Vixe, que que é isso? Vamos lá, galera! Vamos colocar vários daqueles personagens aqui, ó! Pronto, galera! Ó, coloquei um, outro, outro, mais um! Olha só isso, gente! Esse tá tudo dançando! Tô tchê, tô tchê! Olha só o jeito deles, galera! Vamos colocar mais uns aqui, ó! Calma aí! Colocar um aqui! Colocar um aqui debaixo! Ah! Ele já tá tentando correr! Nossa! Vixe, gente! Que que é isso? Ó, colocar um aqui na porta, outra aqui... Olha, fica dançando! Tô tchê, tô tchê, tô tchê! Meu amigo deve tá todo feliz, porque meu amigo sabe que ele sabe dançar também! Olha só isso, ó! Vamos lá, então! Colocar mais um aqui... Olha o tanto, galera! Outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui! Olha só o tanto de fim aqui no labirinto, gente! É verdade, vai ficar bem difícil! Olha só isso, gente! Tem vários fins aqui no labirinto! Eu vou ativar eles, galera! Eu vou ativar! Cadê eles? Deixa eu ativar eles aqui! Pronto! Ativei, gente! Começou! Ele está vendo! Olha só isso, gente! Olha, está entrando dentro do labirinto! Olha só isso, galera! Ele está vindo! Vamos lá, vamos lá! Vamos correndo! Correndo, galera! Correndo que a gente vai conseguir! Esse fim aqui, gente! Ele é muito inteligente! Ainda bem que ele canta uma música, então eu consigo saber se ele está chegando perto da gente, galera! Ó, até então está tudo quieto! Está em silêncio! Esse silêncio, galera, é o mais bizarro! Porque a gente não sabe se ele está aqui perto! É sempre assim, ó! A gente não sabe se ele está perto! Ó! Eu escutei um barulho! Ah! Ah! Olha isso, gente! Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está vindo correndo! Sai! Sai! Ele é rápido! Ele é rápido! Não, não tem saída! Cadê ele? Cadê ele? Ah, a torre está para lá! Está vindo para a terra! Ah! Que susto! Nossa, ele estava me esperando! Gente, ele é inteligente! Ele é muito inteligente! Ele ficou me esperando lá do outro lado! Meu amigo está dançando aqui, ó! Ó, amigo! Ele é muito inteligente! Você vai me ajudar, não? Fala para o pessoal de casa, sim! Deixar muito like no vídeo, que aí eu te ajudo! Gente, ó! Ele falou que é para vocês deixar muito like no vídeo, que aí ele vai me ajudar, gente! Mas vamos lá, então! Vamos começar aqui! Vamos continuar de onde a gente parou! A gente parou bem, ó! Ele está bem ali no... Ah! Ah! Ele está aqui! Ah! Eu caí no mesmo lugar, gente! Eu caí no mesmo lugar! Estava esperando o quê? É óbvio que ele ia me pegar, né, gente? Então, caiu um pouco mais para cá! Pronto! Estou muito ansioso, galera, para entrar na casinha dele! Então, assiste esse vídeo até o final, porque a gente também vai entrar na casa do fim de Hora de Aventura, gente! Está de brincadeira! Eu já me perdi! Cadê a torre? Cadê essa torre? Gente, cadê a torre? Cadê a torre? Gente, eu não estou vendo a torre! Torre! Torrinha! Torre! Cadê a torre, gente? Eu estou perdido! Olha! É, parece que você está perdido, velho! Eu não vou falar nada, gente! Ah! Eu só estou brincando! Vixe, gente! Esse gatinho ali é meio doido! Não é não, galera! Vamos lá! Vamos lá! Gente, a gente tem que encontrar essa torre! Cadê? Eu estou escutando! Gente, ele está por aqui! O fim está por aqui, galera! Mas eu estou perdido! Estou perdido! Não estou vendo o fim, gente! Eu não estou vendo ele! Cadê ele? Não estou vendo também a torre! Não tem saída! Não tem saída! Corre! Olha lá! Lúcia, eu estou indo para lá, gente! Meus amigos estão tudo lá! Trigots, a boy service, a mom long legs e o doidinho, gente! Vamos lá, gente! Tem que correr! Vamos correr, porque eu estou escutando que as musiquinhas dele estão chegando, gente! Significa que ele está muito perto! Correndo, correndo! Lembrando, comentem nos comentários qual é o próximo personagem que vocês querem que eu coloque aqui no labirinto para correr atrás da gente! Comenta aí nos comentários que pode ser que seu comentário vire um vídeo aqui no canal! E ele está aqui! Ele está aqui, gente! Ele está aqui! Eu estou escutando ele vindo correndo! Calma aí! Não! Não está não, gente! Não está! Cadê? Não está, gente! Ai, ai, ai! Olha só isso, gente! A torre está ali! A gente está chegando! Vixe, a gente chegou no zig-zag, gente! Olha, eu fiquei indo para lá e para cá! Significa que a gente está muito perto da torre! Olha só isso! Estou vendo a torre, galera! Ai, meus amigos estão tudo em cima! Vamos lá, vamos lá! A gente vai conseguir chegar lá na torre! Ai, cheguei na torre! Calma aí! Ai, não, não, não! A musiquinha está aqui, gente! Ah, olha isso! Olha isso, gente! Ele está vendo! Corre! Ah, não acredito que ele me pegou, mas ainda bem que eu posso voltar lá, né, gente? Eu posso voltar lá! Galera, olha só isso! A gente também tem um drone, galera! Vamos testar ele aqui, gente! Cadê? Vou testar ele rapidinho, porque, galera, o drone vai ter um vídeo próprio para ele, galera! Cadê drone? Ó, a gente tem vaso! Vou pegar esse daqui, gente! Olha só isso! A gente tem um drone aqui! Vamos voar aqui, gente, para a gente tentar... Vixe, não sobe! Está de brincadeira! Vamos voar, gente! Olha só isso! A gente está de drone voando aqui! E tem como a gente ver o fim de perto, gente! Vamos chegar perto dele! Falando nisso, cadê a gente? Vamos ver se a gente vê a gente ali, galera! Olha! Olha eu ali, gente! Olha eu ali! Vamos descer um pouquinho, espera aí! Vamos descer um pouquinho! Olha eu ali! Ih, gente, está de brincadeira! Cadê o gatinho? Ué, cadê o gatinho? O gatinho sumiu, gente! Cadê o gatinho? Vixe, gente, está de brincadeira! Ó, meu amigo está aqui dançando, ó! Meu amigo está aqui dançando! Gente, eu estou muito ansioso para subir lá na torre! Ixi, meu amigo! Ele viu o drone e saiu correndo! Amém! Amém! O que que é isso? Nossa, gente, que bizarro! Vamos lá, então, galera! Vamos ver se a gente consegue ver o fim de perto, gente! Cadê ele, ó? Ele está lá, ó! Será que ele vai pegar meu drone, gente? Eu acho que não! Não, acho que ele não pega o drone, né? Deixa eu ver! Vamos abaixar aqui, ó! Ó! Ah, ele quer pegar o drone, gente! Ah! Ele pega o drone! Como assim, gente? Ele pegou o drone? Está de brincadeira? Vamos lá, gente! Ó, meu drone está voando lá ainda, ó! O drone está voando! Vamos lá, galera! Vamos voltar lá de onde a gente parou, enquanto isso, meu drone está ali! É, a gente já percebeu, gatinho! Ai, tem um monte aqui! Corre! Corre! Ai! Eles me fechou! Gente, eles me fechou, mas ele não sabe o que pode... Ai! Eu achei que ele não estava ali, gente! Eu achei que ele não estava ali! Ele pegou meu drone e eu perdi meu drone, gente! Comenta aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só andando com o drone aqui no mapa! Vai ser muito legal, gente! Ai, ele está aqui! Gente, eles simplesmente não querem deixar eu entrar lá dentro! Eles não querem deixar eu subir lá em cima da torre! Mas agora... Ixi, eu ia falar assim, vamos pela frente da torre? Olha lá! Ele entrou lá dentro! Está de brincadeira, hein, sim! Está de brincadeira! O que é isso, gente? Ele é muito rápido! Ó, amigo, me ajuda! Você nem está me ajudando! Ai, Lucas, eu estou cansada! Eu estou aqui dançando, né? Eu estou aqui dançando! Eu estou aqui dançando! Eu estou aqui dançando! Eu estou aqui dançando! Gente, meu amigo, ele só sabe dançar! Está de brincadeira, hein! Ó, eles estão tudo dançando ali, gente! O Fim também é dançarino! Eles estão tudo dançando! Ah, Fim está de brincadeira, hein! Vamos lá, gente! Calma aí! Calma aí! Vamos lá! A gente vai conseguir, gente! A gente vai conseguir! Cadê? Vamos cair aqui, ó! Ai! Corre, corre! Corre! Ah! Olha isso, gente! Ele está vindo! Ele está vindo, galera! Ele está subindo as escadas! Corre, corre! Ele está vindo, gente! Ele está vindo! Ele está vindo! Ele está subindo! Corre, corre, corre! Olha isso, gente! Ele está vindo! Ele pula! Ele pula bem alto! Vixe, o que é isso? Está todo bugado, gente! Ah, ele me pega, sim! Ah, também não sabia, gente! Eu vou subir lá de novo! Espera aí! Vamos lá! Vamos lá! Agora eu posso subir, porque eu já consegui chegar lá em cima! Então eu posso subir direto lá em cima, gente! Pronto, galera! Eu estou indo lá de novo! Vamos pegar a vanzinha e vamos fugir! Porque esse Fim aqui, ele é muito rápido, gente! Ele está todo bugado ali, gente! O que é isso? Ele está todo bugado! Olha só aí, gente! Se eu for ali, ele vai me pegar! Caiu! Pronto! Vixe, o que é isso? Vamos pegar aqui a van, gente! Vamos pegar essa van! Ele fica subindo aqui em cima e ele é muito chato! Vixe, o que é isso? O que é isso, gente? Alguém me jogou aqui! O que é isso? Todo bugado! Está de brincadeira! Bom, gente! Vamos pegar essa van e vamos sair daqui! Vamos pegar essa van e vamos sair daqui! Ele não quer deixar, gente! Eu pegar a van! Ele não quer deixar eu pegar a van! O Fim, ele é chato, gente! Está de brincadeira! Ele não quer deixar eu pegar a van de jeito nenhum! Pronto, peguei! Corre! Corre! Jota! Nós vamos correr! Ai, ai, gente! Está de brincadeira, hein! Ih, cadê a van? Ele sumiu com a van, gente! Cadê a van? Cadê? Ah, eu não acredito que ele veio! Ai, Lucas, agora o que a gente vai fazer? Não sei, bichinho! Agora a gente vai ter que entrar lá na casa dele! Vamos entrar lá dentro da casa dele, gente! Vamos ver se ele está ali dentro! Deixa eu ver! Vamos entrar aqui, ó! Ai, está tudo escuro! Será que ele entra aqui dentro, gente? Será que o Fim entra aqui dentro? Eu acho que não, gente! Ele entra! Ele estava me esperando! Ele estava me esperando ali dentro, galera! Caraca! Ah! Vai, 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 vai! Corre, corre, corre! Corre que ele está vendo! Corre que ele está vendo! Corre! Cadê ele? Cadê ele? Vocês viram, gente? Ele subiu para lá! Então vamos correr! Vamos correr! Vamos correr, gente! O que é que ele está aqui dentro? É, gatinho! Eu acho que está mesmo! Mas o que a gente vai fazer? Cadê, gente? Ai, eu acho que ele está aqui! Ó! A musiquinha dele! Ai, não tem saída! Não tem saída, pai! Eu acho que ele está aqui perto! Ele está chegando! Gente, ele está chegando e não tem saída! Olha isso, galera! Deixa eu ver! Será que ele está por aqui? Ai, gente! Eu estou com medo! Cadê ele? A musiquinha dele está muito perto! Ai! Ai, ai, ai! A musiquinha dele está perto! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não, gente! Acho que ele está aqui mais não! Deixa eu ver! Ele estava ali em cima esperando eu sair! Olha que... Olha só isso, gente! Está de brincadeira, hein? Quase! Então, galera, o vídeo foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Qual é o que eu achei esse vídeo aqui? Vejo vocês no próximo vídeo!